Boas pessoal, DC Digital Gameplay na área mais uma vez, agora hoje é com jogos grátis. Os jogos mensais para Xbox Game Pass e para PSN Plus do mês de Agosto. Então vou começar pela Playstation, porque eu sou sonista. A Sony anunciou os jogos que estarão disponíveis em Agosto através do serviço Playstation Plus. A partir do dia 5 de Agosto, os subscritores do PS Plus terão a possibilidade de adicionar à sua biblioteca, sem custos adicionais, 9 jogos completos para desfrutar enquanto a subscrição permanecer ativa. O Whip Out Omega Collection, não conheço o jogo. E Sniper Elite 4 são as ofertas de Agosto do PS Plus. Ora bem, Sniper Elite 4 é um jogo que eu já quero jogar há bastante tempo. Tenho o Sniper Elite 3, é um jogaço e o cenário do Sniper Elite 4 acontece também na 2ª Guerra Mundial, mas na parte da Itália vai ser uma experiência muito boa. Obrigado Sony pelo jogo, pelo menos do Sniper Elite 4. Quanto ao outro não posso falar porque eu não conheço o jogo e não posso falar nada acerca dele. Agora, em relação ao Xbox Game Pass, aos jogos gratuitos para o mês de Agosto, a Microsoft revelou algumas novidades do Xbox Game Pass de Agosto. Ao longo do próximo mês, o plano de serviço do Xbox One e PC e Windows 10 receberá diversas novidades e agora já podes verificar a lista com os nomes e as respectivas datas. As novidades começam a chegar já dia 1 de Agosto com a Pandemic e a Downwell como destaques, mas ao longo de Agosto os subscritores do serviço vão ter direito a mais jogos. Space Hulk Tactics e Slay the Aspire também fazem parte da lista de jogos para Xbox Game Pass em Agosto. E em baixo posso verificar a lista e as datas. Olha bem, dia 1 de Agosto, Ashes Cricket, Xbox Game Pass Ultimate. Pandemic, Xbox Game Pass Ultimate. Downwell, Xbox Game Pass e PC Ultimate. Dia 8 de Agosto, The Jet Box Party Pack 2, Xbox Game Pass Ultimate. Space Hulk Tactics, Xbox Game Pass e PC Ultimate. Dia 14 de Agosto, Slay the Empire, Xbox Game Pass Consola e PC Ultimate. Olha bem, eu hoje trouxe mais informação virada para os jogos grátis do mês de Agosto. Não vou trazer-me nada demais a não ser os jogos grátis que é aquilo que nós gostamos, não é pessoal? Então, se não são inscritos, já sabem, inscrevam-se no canal para não perderem o conteúdo e os vídeos, as notícias que eu trago aqui para o canal acerca das plataformas. Se gostarem do vídeo, deixem-lhe o like e compartilhem, por favor, este canal, porque eu preciso que este canal cresça, gente. Eu já disse que o meu desejo é que este canal chegue ao número máximo de consumidores de Playstation, Xbox, PC ou Nintendo Switch ou até o Google Stadia, o meu console da Google. Por isso, gente, ajudem-me a conseguir chegar a todos, a todos os que puderem, a quantos mais puderem, melhor para mim, melhor para vocês, melhor para o canal, porque assim é uma motivação para eu continuar este serviço e este trabalho que eu trago para vocês. Tá pessoal? Um grande abraço, fiquem bem.